Além do futebol, o Toni Kroos, que se aposentou há umas semanas atrás, sempre teve opiniões fortes em relação à bola de ouro e ele nunca escondeu elas, né? Agora, num evento da Icon League, ele foi questionado sobre como será a votação do prêmio MVP e ele respondeu o seguinte, uma parte é a comunidade e a outra são os presidentes. Estamos na fase inicial, mas tem que ser uma boa mistura. Definitivamente não vai ser com a bola de ouro. Aqui, quem merece vai ganhar. Isso daí já foi o suficiente para incendiar as redes sociais, onde muitos entenderam que Kroos falou que quem venceu a bola de ouro não mereceu de verdade. Lembrando a vocês que o último vencedor foi Lionel Messi. O apresentador aí que estava sediando o evento da Icon League ainda falou, né, Kroos, se você quiser, a gente edita essa parte e corta, né? E o Kroos falou, não, não, pode deixar. Quero saber a tua opinião. Você entendeu também como uma cutucada aí do Tony Kroos falando que quem venceu a bola de ouro não mereceu de verdade? Não sei se ele falou somente sobre a última bola de ouro ou se ele falou dos últimos anos, né? Já que tivemos vários prêmios questionáveis em relação ao melhor do mundo, em relação à bola de ouro. Tony Kroos sempre com opiniões fortes e ele nunca esconde isso, tá? Quero saber a tua opinião em relação ao que ele falou. Foi uma cutucada para Lionel Messi ou não? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Bora falar sobre São Paulo, que está tentando fechar a contratação de Thiago Mendes. Vou te contar sobre Marcelo Galhardo, que voltou ao time do River Plate, presidente da Lazio da Pista em relação à chegada de Vitor Roque. Para isso, Germain vai iniciar as negociações por Julian Alvarez. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O São Paulo tentou a contratação de Paul Fernandes nos últimos dias. Inclusive, vale a pena lembrar que as partes já têm um acordo sobre os termos pessoais. Porém, o Boca Juniors quer que o atleta fique até o fim do ano. O tricolor paulista entende que não é interessante esperá-lo até janeiro e avalia deixar o negócio. Inclusive, já busca um plano B, que seria Thiago Mendes do Al-Rayam. Segundo o jornalista Gabriel Sá, o tricolor espera resolver a situação do volante nas próximas horas. E uma estratégia já foi traçada junto ao empresário Paulo Pitombeira, que agencia a carreira do jogador. Então, o São Paulo quer tirar o jogador do Catar o quanto antes. A ideia é tê-lo já nos próximos dias. E vamos ver se vai dar certo essa negociação. O Al-Rayam quer uma compensação financeira para poder liberar o Thiago Mendes. Vamos ver como é que vai caminhar tudo isso. E segundo o Gabriel Sá, deveremos ter um desfecho aí dessa negociação já nas próximas horas. O técnico Marcelo Galhardo está de volta ao River Plate após deixar o Wally Thirá. E na semana que vem, ele já inicia os trabalhos com os jogadores, visando principalmente as oitavas de final da Libertadores, onde eles enfrentam Tadieres. O técnico já chegou pedindo alguns reforços, e um deles é Gonzalo Montiel, que já trabalhou com ele no próprio River Plate há uns anos atrás. Pelo menos é o que informou o jornalista Germán Garcia Grova. O Sevilla, que é dono do passe do atleta, pretende negociá-lo ainda nessa janela. Porém, o empresário do lateral esquerdo prefere que ele permaneça na Europa, e agora resta saber qual será o desejo do técnico. A ideia de Marcelo Galhardo é trazer pelo menos quatro reforços até o fim da janela de transferências. Nos últimos dias, eu contei para vocês que o mais novo interessado em Vitor Roque é Alásio. E o presidente do clube italiano, Claudio Lotito, inflamou as redes sociais, aumentando esse rumor, falando o seguinte em entrevista ao jornal Il Messagero. Nós fecharemos com o importante jogador, nascido em 2005. E vale a pena lembrar a vocês que Vitor Roque nasceu justamente nesse ano. Agora resta saber se isso realmente vai se concretizar. O Barcelona quer vendê-lo ainda nessa janela, e segundo a imprensa italiana, a proposta da Alásio seria de 20 milhões de euros por apenas 50% dos seus direitos econômicos. Recentemente, vale a pena lembrar que o Vitor Roque recusou uma investida do Oli Lau, já que não tem planos para se mudar para a Arábia Saudita. Ele quer continuar na Europa se o Barcelona realmente for negociá-lo. Também não pensa em voltar para o Brasil, tá? Então, nesse momento, a Itália aparece como uma boa oportunidade. Vamos ver se realmente vai se concretizar, mas o presidente da Alásio tentou dar uma pista, né? Falando que vai fechar com o importante jogador, nascido em 2005. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que a Alásio é um bom clube para a Vitor Roque? Comenta, é? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Quer ganhar uma camisa autografada do seu time favorito? Quer viver experiências únicas no estádio, como por exemplo, assistir um jogo num camarote VIP ou até conhecer os seus jogadores favoritos? Tudo isso é possível com a Sócios.com, que é o novo patrocinador do canal e também patrocina vários times ao redor do mundo, como por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Galo, Milan, Arsenal, entre outros. No Sócios.com, você pode adquirir os Fan Tokens, que são ativos digitais que te dão várias recompensas e oportunidades junto ao seu clube do coração. Como por exemplo, votar em músicas que tocam no estádio, votar em novos uniformes, ganhar até acesso ao camarote. E para você se cadastrar é bem simples, é só clicar no link da descrição ou então acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Registra sua conta e escolhe o seu time do coração. Vinícius Júnior será o vencedor da Bola de Ouro e essa é a opinião do técnico Carlo Ancelotti, que justificou o seu pensamento falando o seguinte em entrevista ao Bimiquel. Na minha opinião, Vinícius vai ganhar a Bola de Ouro. Ele foi muito bem na temporada passada. Vinícius é um jogador talentoso, jovem, com uma boa imagem que pode ajudar. Conquistou o Campeonato Espanhol, conquistou a Liga dos Campeões, marcando na final e na semifinal. Lembrando vocês que Vini é o grande favorito de muitos a levar a premiação. Porém, a imprensa espanhola principalmente destaca que o Rodri está forte na briga por conta da conquista da Euro. Eu quero saber agora a tua opinião. Quem merece levar o prêmio Bola de Ouro nessa temporada? Comenta, é? Para completar nessa entrevista, o Carlo Ancelotti também foi questionado sobre como ele montará o ataque do Real Madrid nessa próxima temporada, já que chegou o Mbappé e também o Hendrick e não faltam opções, né? Inclusive, nas redes sociais, levantaram essas quatro opções aqui, ó. Vinícius, Mbappé, Rodrigo e Bellingham. Ou então, Mbappé, Hendrick, Vinícius e Bellingham. A opção C seria Mbappé, Vinícius, Guller e Bellingham. E a D, Mbappé, Vinícius, Guller e Rodrigo. Não faltam opções para a Carlo Ancelotti montar o seu ataque e, obviamente, a Obi Mikkel, ele respondeu aí falando que vai testar as opções e não tem um ataque certinho na sua mente, tá? Ele evitou falar aos jogadores que realmente ele pretende usar como titular nessa próxima temporada. Mas eu quero saber a sua opinião. Dentre essas quatro opções, qual que você acha que seria a mais forte? A, B, C ou D? Comenta, é? Conor Gallagher está querendo ir embora do Chelsea e, inclusive, o jornalista Fabrício Romano informou que, recentemente, ele recusou duas vezes uma proposta de renovação dos Blues pelos próximos três anos. O Chelsea tinha acertado a venda dele para o Aston Villa no começo da janela por um valor recorde para os villains. Mas, no final, o jogador falou que não queria ir pra lá. Agora, o seu possível destino é o Atlético de Madrid, que já acertou a sua compra junto ao Chelsea por um valor que gira em torno de 40 milhões de euros. O que falta para selar o acordo é a decisão final de Gallagher, que é esperada nos próximos dias. O Paris Saint-Germain está pronto para buscar a contratação de Julian Alvarez junto ao Manchester City e, inclusive, a ESPN da Argentina informou que, na semana que vem, eles já planejam iniciar as negociações para discutir a possível transferência. Alvarez quer mais protagonismo nessa próxima temporada e, por isso, cogita uma saída do City, onde vários interessados já surgiram, como, por exemplo, Chelsea e Arsenal. Com certeza, o City dá preferência a não negociá-lo com o rival e, por isso, que o Paris Saint-Germain pode acabar tendo uma boa vantagem. A ideia é tentar selar a compra por 70 milhões de euros e veremos como se sairão nas negociações. Nos últimos dias, Alvarez já comentou sobre a ideia de ganhar mais minutos e falou que vai definir o seu futuro depois das Olimpíadas. É, meus amigos, o Chelsea e o Arsenal querem realmente contratar aí o Julian Alvarez, mas é óbvio que o City vai evitar reforçar um rival se puder, né? Por isso que o Paris Saint-Germain pode ter uma boa vantagem. O PSG quer contratar um nome forte para o ataque e vai prometer muitos minutos ao Julian Alvarez. Vai prometer o tal protagonismo que ele quer tanto, tá bom? Na tua opinião, seria uma boa Alvarez trocar o City pelo Chelsea? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. boa sexta-feira pra todo mundo. Tamo junto. Valeu e falou! Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.